É bicho treco para supro, já é dredd E bicho treinco pro supro, jate rate E bicho treinco pro supro, jate rate Eu peço trê pra sub JET RET Eu e vou na chuva E a polioca Eu desco pio a tarifas E ossobrou Pô achou a trista E a via Eu desco pio a tarifas E a polioca E a via Eu desco pio a tarifas E a via E a via Eu desco pio a tarifas E a via Eu desco pio a tarifas E a via Poêchou tre young Surprou 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 Sub indo by broth3rmax